Boa noite, vamos iniciar agora a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Moza, o Arnel Oliveira da Gazeta. Parabéns Moza, centésimo jogo como técnico profissional, vitória expressiva. Foi decisiva nas primeiras mudanças que foram realizadas? Obrigado, realmente é uma marca que eu fico bem feliz de realizar, principalmente trabalhando aqui no CSA, onde tudo começou. Nós fizemos um excelente primeiro tempo, na minha opinião, tirando a bola na trave, que aí são episódios do jogo, nós tivemos o controle total, fizemos um gol e criamos outras chances importantes, não voltamos tão bem para o segundo tempo, e aí poderíamos ter sofrido um empate, um lance anterior ao gol que nós tomamos. E aí, no lance do gol deles, nós erramos por falta de treinamento, que faz muito tempo que a gente não consegue treinar. Então, aquilo ali são coisas que você consegue corrigir somente com treinamento. No vídeo, a gente não consegue corrigir aquele tipo de situação. E aí, nós voltamos para o jogo, o ponto positivo foi o poder de reação, de não desorganizar, e as trocas foram realmente efetivas, e a minha troca foi por questão física e não por questão técnica nem tática. Eu achei que o Oswaldo e o Marco Túlio cansaram, e aí nós precisávamos de força pelo lado, porque eles começaram a conceder espaço pelo lado e começaram a combinar os jogados ofensivos pelo lado. Então, a minha opção por trocar foi por esse motivo, e acabou que as jogadas dos gols saíram pelo lado, com o Felipe Augusto cruzando para o gol do Ian. O gol do Lucas numa bola do Ian, então as trocas foram bem efetivas, e realmente foi um resultado expressivo. Faziam, acho que 13 anos, se não me engano, que o CSA não passava dessa fase, então a gente está feliz de estar participando desse momento. Agora é descansar, sábado tem um jogo importante pela Copa do Nordeste, e essa vida de comissão técnica que a gente comemora um pouco só, e já tem que pensar no próximo adversário, que é o Autos, no sábado. Tainamelo, Vavel Brasil, Moza, boa noite, parabéns pelo resultado. Tendo em vista o desgaste de jogos e as quartas do Nordeste daqui a uma semana, qual a estratégia a ser adotada no jogo contra o Autos, em relação ao uso dos jogadores? E o mesmo contra o Muricy, ou de hoje contra o Paissandu? Bom, é difícil responder hoje, né, porque o jogo acabou de acabar, então... Mas nós vamos avaliar os jogadores a partir de amanhã. Nós temos um jogo difícil no sábado, e já tem um jogo pelas quartas de final da Copa do Nordeste na terça, e vai depender do nosso adversário, do nosso resultado de sábado. Nós temos que, dentro da nossa casa, nós somos muito fortes, então nós temos que escolher os melhores jogadores na questão física para poder competir no mais alto nível, para tentar vencer o jogo e ter as quartas de final dentro da nossa casa. Então, vamos a partir de amanhã avaliar e aí decidir quem vai ser a equipe que vai iniciar o jogo. Ricardo Amaral, TV Gazeta. Moza, parabéns pelos 100 jogos e pela vitória. Até o gol do Paissandu dava a impressão de que seria mais complicado. Na sua visão, qual foi o ponto alto da equipe, principalmente depois de sofrer o empate? E pela vibração do Erle, a jogada do segundo gol parece ser uma arma que o CSA deve usar nessa temporada? É, a bola parada é uma coisa que na última temporada não funcionou tão bem, tirando o jogo do Curitiba lá, né? Que nós fizemos um gol com o Elito. E o Elio é um cara que ataca muito bem a bola, o Igor bateu muito bem, eu escantei. Então, é uma arma a mais que nós temos, né? Eu achei que nós fizemos um grande primeiro tempo, tirando o lance na trave do Paissandu. Nós fizemos um grande primeiro tempo, porque não é fácil você atacar contra 11 jogadores o tempo todo. E eles vieram com uma proposta bem clara, assim, de baixar as linhas e tentar o contra-ataque. Nós tivemos o controle, a paciência de circular de um lado para o outro, de infiltrar na última linha, de combinar do lado. E aí, voltamos mal para o segundo tempo, assim. Nós voltamos meio desconectados, aí sofremos já um lance perigoso no início, sofremos o empate. E aí, depois desse susto, nós voltamos a jogar e criamos situações importantes. Tivemos o controle do jogo, viramos, daí fizemos o terceiro e o quarto gol, e aí voltamos a controlar. Então, essa fase da Copa do Brasil é muito difícil, né? Vários times ficaram pelo caminho, ela é bem traiçoeira, porque um jogo único, ele pode se tornar perigoso. Enfim, mas os jogadores estão de parabéns pelo desempenho, pela entrega. É um resultado importante para o clube também, nós almejamos coisas importantes esse ano. Então, é um jogo de cada vez e estou muito satisfeito e tenho que parabenizar o que esses jogadores vêm fazendo. Rodrigo Rocha, Time Futebol Show, Rádio Web Cidadania. Boa noite, Moza. Parabéns pela grande vitória e classificação. Hoje o CSA foi muito bem coletivamente, criou muitas chances e aproveitou bem. Também teve destaques individuais, como o Erle, Ian e até mesmo o Marcelo Carné, com defesas importantes. Para você, foi um dos mais contundentes da temporada? É, pela importância do jogo sim, todo jogo ele é importante, né? Mas como esse é uma eliminatória de um jogo único, ele se torna importante, seja pela parte financeira para o clube, seja pelo prestígio. Então, nós vamos entrar num hall importante ali com outros clubes de grande expressão nacional. Então, nós sabíamos disso e nós queríamos passar de fase por esses motivos. Eu, particularmente, gosto de falar mais da parte coletiva do jogo e, coletivamente, nós fizemos um grande jogo. E aí, quando a parte coletiva é muito forte, individualmente, os jogadores se destacam. Às vezes, A e B em um jogo, C e D em outro, né? Você citou o Erle, citou o Ian e eu concordo. Mas o Marcelo Carné, eu, particularmente, não gosto muito quando ele se destaca, porque significa que ele fez defesas importantes, mas, realmente, ele fez uma defesa no segundo tempo, antes do gol deles, bem importante. Mas, assim, destacar, realmente, o jogo coletivo, a entrega de jogadores, o volume de jogo que nós temos, né? Nós temos um volume de jogo importante dentro da nossa casa. Então, o desafio é melhorar cada jogo, ter humildade e os pés no chão, não criar nenhum clima de rouba-rouba, até porque nós estamos na metade de março, ainda tem muita coisa pela frente. Então, o futebol é um jogo de cada vez e o próximo jogo é o mais importante, é se preparar bem, descansar e já pensar no alto. Rodrigo Veridiano, na rede oficial, parabéns pela classificação. Quais as principais dificuldades e virtudes do CSA no jogo? As dificuldades foram que nós tivemos que atacar contra 11 jogadores praticamente o primeiro tempo inteiro. Depois que nós fizemos o 2x1 e eles tiveram que se expor mais, e eles se desgastaram muito no primeiro tempo para nos marcar, né? E aí eles tiveram que nos contra-atacar e, muitas vezes, eles nos atacavam e deixavam 4, 5 jogadores à frente e nós contra-atacávamos contra 3, contra 4, contra 5 em campo aberto e aí facilitou a nossa vida, porque nós criamos várias chances para fazer mais gols até. Porque daí, com menos jogadores, teoricamente, fica mais difícil defender. E aí foi onde nós construímos o nosso placar. Então, é um resultado bem expressivo, né? Outras equipes aí sofrendo bastante nessa fase, várias equipes passando até nos pênaltis e nós conseguimos uma vitória importante dentro da nossa casa. E agora vamos esperar, vamos ver o que o sorteio nos reserva. Outras equipes aí 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 Obrigado.